Se liga no visual, porque agora começa o segundo bloco, para quem viu o primeiro, só oportunidades com baixa quilometragem e o menor preço em seminovos do Brasil, está aqui ó, Jeep Ari Canduva. Agora, no segundo bloco, você já pensou, já sonhou, falou assim, não, eu vou comprar um Jeep zero quilômetro agora, em abril de 2020, só que eu só vou começar a pagar esse carro em janeiro de 2021, já pensou? Presente, né? Acho que nem o Papai Noel tinha uma dessa, pega essa porque eu tenho aqui ó, Valver Noel. E aí Valver? É demais, né Tiago? Você é louco, hein? Eu nunca vi isso, Tiagão, sinceramente eu nunca vi, esses anos todos de estrada, eu nunca vi, eu tenho certeza que você também nunca viu, e você que está assistindo o Guia 1, tenho certeza também que nunca viu. E o importante é o seguinte, ah, mas eles estão barrigando minha parcela para daqui seis meses, para daqui seis meses. Gente, não é nada disso. Você vai comprar um Jeep zero quilômetro, você vai financiar, tá, com entrada de 50%, 50% em 36 vezes, sendo que a Jeep paga as primeiras oito parcelas, ela vai pagar para você, você vai começar já de 28 parcelas. Em janeiro, quando você for pagar, é a 28ª, não é que você vai começar a pagar de 26 aí, é, o plano é fantástico. Ah, a taxa deve ser um absurdo. Gente, 0,99 ao mês. Quanto? 0,99 ao mês. Vamos dar um exemplo? Vamos embora. Vamos fazer um exemplozinho, Tiago? Agora, Valver. Serve para compas, serve para linha Renegade. Eu vou falar, vamos falar primeiro de um Renegade? Vamos lá, Renegade. Você vai vir aqui, eu estou até com a colinha aqui, que nem o Faustão, igual o Faustão, o Faustão é assim também, né, papelzinho. Você vai vir com o Renegade 2020 Sport, tá? Você vai dar 50% de entrada, ou seja, você vai dar 42.500 reais de entrada. Certo. Você vai pagar 35 parcelas, Tiagão, de 956 reais. Gente, 900 cruzeiro, você andando no Renegade de zero. Sendo que a primeira, você vai pagar, você vai desembolsar do seu bolso a primeira parcela só em janeiro de 2021. Mas peraí, até lá. Até lá a Jeep paga para você. Tá aí, gente. Ah, mas como é que a Jeep vai pagar para mim? Tiagão, é simples. Você vai receber na sua residência, junto com o carnê, um cartão de crédito, um cartão de fidelidade, perdão. E a Jeep, três dias antes de vencer a parcela, ela vai acreditar o dinheiro da parcela nesse seu cartão. Olha aí, gente. Inclusive, com os 9 reais e 9,50, 9,90 aqui. Que é o boleto, o boleto. Que é dizer, ah, eu não quero, eu quero transferir para a minha conta, no meu banco e pagar da minha conta. A Jeep pensou até nisso. Nem o custo de transferência lá do cartão, de 9 reais e pouco, você vai pagar. A Jeep paga para você. Tá aí, gente. Então, todo mês você vai receber um crédito de 956. na sua conta. Falei do Renegade, agora eu quero ir para o Compass. Vou só terminar, Tiagão. Lembrando, a trigésima sexta parcela, você vai pagar 35 de 9,56. A trigésima sexta parcela, você vai pagar de 21.697. Ah, mas espera aí, se eu não tiver o dinheiro, não tem problema. Vem com o seu Renegade aqui. Eu vou recomprar o seu Renegade. Você vai quitar essa parcela que falta e dar a entrada no Renegade 2023. É isso aí. É isso aí. Vai sair de Renegade zero de novo com a mesma parcela que chama Next Jeep. E a mesma lógica serve para o Jeep. Mesma coisa o Compass. Você vai vir comprar um Compass zero quilômetros, modelo a partir do modelo esporte, tá? Com 50% de entrada, você vai pagar 58.500 reais, 35 parcelas de 1.351 e a trigésima sexta de 29.695. Ou seja, é a recompra do seu Jeep Compass. Vem com a Compass aqui, a gente recompra seu carro, você quita esses 29.600, a diferença é você dar a entrada num outro Jeep Compass zero quilômetros, ok? Lembrando, a Jeep paga para você as oito primeiras parcelas. Você não vai ter nenhum gasto nos próximos oito meses. Isso vale para o Renegade? Renegade e Compass. Isso vale para todas as versões? Não, para todas as versões. Flex e Diesel? Flex, Diesel. Se você, como pessoa jurídica, quiser fazer essa compra, pode também. A única coisa que eu não consigo, essa promoção, ela não se estende para outras promoções que a Jeep está fazendo. Ou seja, eu tenho plano, balão para a entrada para 120 dias. Você já não vai ter... Eu tenho pessoa jurídica com desconto até no Renegade, 14%. Você compõe na pessoa jurídica em cima do preço cheio. Aí você não entra nessa promoção das oito primeiras parcelas. Gente. Enfim, eu tenho o que você precisar nesse mês de abril, eu tenho para você. É o mês de fazer negócio, pessoal. Valverde, gostei e quero fazer negócio. Como que nós vamos fazer com o atendimento? Não tem problema. Atendimento online no WhatsApp ou no telefone direto da loja, no 11 2701 2150. Ou? Ou no 11 947666292. Você vai passar um WhatsApp para mim ou me ligar. Nós vamos agendar um dia e horário. Nós vamos agendar aqui na loja, uma pessoa por vez, num período de uma hora. Eu vou estar aqui juntamente com o vendedor para atender você. Ah, Valverde, eu não consigo ir na loja. Não tem problema. Se você me der a autorização e a permissão, nós vamos até a sua residência. Eu levo o carro para você olhar. Eu tenho o test drive. Eu levo para você fazer o test drive, se você quiser. Ok? Olha isso. Deixar de comprar, você não vai. Tenha certeza disso. Jeep Daruji Digital. Daruji Alicanduva, atendimento digital. Aí você fala assim, cara, oportunidade, eu coloco na minha cabeça, nunca tinha visto. De verdade, a gente está sempre com um bom humor, sempre fazendo as brincadeiras, mas eu nunca vi isso. Acho até, penso que em um momento onde tudo desacelera, onde o mundo gira mais devagar, a FCA sempre à frente fala, pô, eu preciso ajudar quem quer comprar o carro e quer ter a segurança de que só no ano que vem ele tem um compromisso financeiro. É verdade, Tiago. Isso foi uma coisa. A gente até ficou preocupado, falou que o mercado vai dar uma parada. O que é que a FCA veio agora com essa novidade, que é realmente, eu nunca vi. Eu acho que é atento às necessidades, em atenção ao que vem, à frente, atender aquilo que você espera. Então, eu fico muito feliz de ter essa parceria aí. Parabéns, FCA, parabéns, Darug, por não parar, por ter um protocolo digital, por respeitar as normativas da OMS, por ter lá o álcool em gel, a máscara, o atendimento pelo WhatsApp, o profissional, o gestor que fica à disposição pelo WhatsApp, que coloca a frota à disposição pelo WhatsApp. Então, é muito bom falar em prol disso. Falamos agora de uma condição para o ano que vem. Mas, Tiago, cara, eu não quero dar 50% de entrada, eu não tenho essa grana para dar de entrada, mas eu quero comprar um carro. Você quer comprar um carro? Pega essa, porque não para por aí, não. O Valver tem mais condições só aqui na Jeep Aricanduva. Vamos lá? Aqui, Tiagão. Ó, vem comigo. Aqui, ó. Caraca, 2020. Quer botar uma Renegade 2020 na tua garagem? Não perca a chance não, meu amigão. Renegade automática 2020. Automática 2020. 69,890, Tiagão. 2020. Tá? Automática 1.8. Zero quilômetros. Pode ser preta, pode ser prata, pode ser branca, pode ser vermelha, a cor que você quiser. 69,890. E aqui eu posso calcular te mandando no meu CPF, se dá para fazer sem entrada, se de repente... Seu CPF é só data de nascimento. Manda no meu WhatsApp, eu calculo para você na hora e te dou um retorno pelo próprio WhatsApp, eu vou te ligar, não tem problema nenhum. Tá? Faço para você o cálculo na hora. Planos com taxa de 0,99, planos com taxa... Ah, eu não tenho 50% de entrada aqui, eu quero fazer sem entrada. Não tem problema, eu calculo para você na hora e já te passo a parcela no momento exato que você me passar teu CPF para dar de nascimento, eu passo a parcela para você. Bom, aqui a gente fecha então as condições para compra de zero. Falei de pagar o seu Renegade ou seu Compass a partir da versão Sport só em janeiro de 2021. Eu nunca tinha visto isso, estou muito feliz. Acho que é uma atitude à frente do tempo. Falamos agora com o Valver aqui da possibilidade de você ter um Renegade automático para 69,890. Agora eu quero entrar em uma outra vertente da linha zero quilômetro que muita gente tem perguntado no canal sobre o como fica. E vocês estão acostumados a verem aqui sempre a figura do Valtinho. O Valtinho está na loja, nessa mesma plataforma digital. E aí você vai perguntar sim. Eu acho que o Valver consegue me ajudar com essas informações. Como ficam as isenções fiscais? Uma vez que, você vai falar assim, a fábrica descontinuou. Não, a fábrica já tem carros no chão, carros que estão prontos e que estão atendendo ao mercado PCD. Como que funciona isso, Valver? Na verdade é assim, Thiago. Para o cliente PCD não mudou praticamente nada. A gente continua, a fábrica continua faturando, a gente continua fazendo as mesmas promoções. Ou seja, você vai comprar um Renegade PCD hoje, 54,662. Certo. Ok? Você que tem os laudos, tem as isenções, tudo. É só vir aqui ou me liga. Não precisa nem vir, é porque é digital? É tudo já. Me passa tudo por e-mail, digitaliza, me manda tudo. Na hora, eu faço todo o processo para você aqui. A fábrica não parou. A fábrica não parou. Tem o carro para você, na condição que você quiser. A gente faz plano de financiamento também. Entendeu? Ou seja, é só você decidir pelo carro que você quer, pelo Renegade, pelo Compass. Você quer comprar só com o IPI ou com o IPICM, enfim. Nós estamos aqui para te atender. O legal de dizer é que tudo que já existia foi mantido. E tudo que era parte do programa de isenção também está sendo mantido. A cortesia de que você não paga pelo seu processo de isenção. O parcelamento da mídia que estava sendo feito em 10. Olha o homem do PCD aqui. Chegou. Aí sim. Esse é o cara do PCD. Bom, Tiago. Tudo bem? São Paulo. Nós estamos aqui mantendo a distância. Nós estamos aqui atendendo os protocolos e as normativas da OMS falando o seguinte. O processo de isenção... Gente, esse é o cara do PCD, hein? O Walter. Fala aí. Não perca. Vem para cá, Walter. Estou com a papelada na mão. Como é que eu faço? Explica aí para o cara. Liga para a gente. Liga para a gente. Eu vou passar o meu celular. Número 11 94786 7670. Está com a documentação? Está com dúvida? Entre em contato. Manda um WhatsApp. Não tenha... Queremos atender você. Você que está em casa, no isolamento, entre em contato com a gente para a gente poder atender vocês com o carinho que vocês merecem. Eu ia falar agora da central de mídia. Isso. Fala aí do parcelamento. O que vocês fizeram para atender o público PCD? Isso mesmo. Tem algumas coisas legais, tá? Tem parcelamento, banco JIP aí. Tem algumas coisas boas. Manda qualquer dúvida. Manda teu CPF. A gente faz a simulação de financiamento. Retorna via WhatsApp. Pode entrar em contato com a gente. Ó, só um minutinho. Comprando o JIP com o Valtinho PCD, você vai ter bancos de couro ou as isenções. As isenções. Isso mesmo. Gratuito. E com mais R$ 2.900, o Valtinho vai botar um multimídia no seu carro. Isso mesmo. De 9 polegadas, pessoal. É um tablet. É um tablet. Com câmera de ré, com tudo. Tá bom, pessoal? Se tiver dúvida, como que é esse multimídia? Manda WhatsApp e a gente manda as fotos do multimídia para vocês. Aí sim, Valtinho. Tiramos as dúvidas. Tá bom? Valeu. Obrigado e até a próxima. Entre em contato. Tchau, gente. Tchau, Valverde. Tchau, Valtinho. Tchau, Tiagão. Prazer. Guia 1. Tamo junto, Tiagão. Vamos junto. Obrigado.